Salve, salve massa atleticana, chegando mais um vídeo trazendo as últimas notícias do Galo. Já chega deixando seu like e inscreva-se no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro se encontra diante de um desafio que envolve o Santos. Após concretizar a transferência de Alon para o Flamengo, a equipe liderada por Felipão alcançou um recorde de vendas em um único ano, ultrapassando até mesmo a meta estabelecida para 2023. Contudo, os bastidores do clube ainda enfrentam uma situação complicada. O Santos está atualmente envolvido em negociações com o Atlético Mineiro para a contratação de um jogador do clube. O clube paulista demonstrou interesse em contar com o lateral-esquerdo Dodô, que atualmente desempenha o papel de reserva de Guilherme Arana. A transferência de Dodô para o Santos seria facilitada pelo fato de seu contrato com o Atlético encerrar em dezembro. É a torcida atleticana, na opinião de vocês o Galo deveria negociar o lateral-esquerdo Dodô? Deixe nos comentários a sua opinião. Não deixe de inscrever no canal e deixar o seu like. E aí Obrigado.